Havaianos Solta aquele beat gostosim Gosta, gosta, gostazinho Solta aquele beat gostosim Gosta, gosta, gostazinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Tava anu tá lançando Essalta a bola pra minha nozinha Tava anu tá lançando Essalta a bola pra minha nozinha Desenrola Bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apanhando, tá lançando essa braba pra menozim Apanhando, tá lançando essa braba pra menozim Vai se acabar por menozim, papo de visão É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Nós mando pra sim, a cena é aquela Topa para tudo e saca é pique de favela Biel, do furduncinho, L7, visão meu mano Vem na dancinha, os havaianos Do pique da antiga, vem que vem que vem que cano Hit de melhor, mais uma que nós estouramos Olha a coreografia! Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apanhando, tá lançando essa braba pra menozim L7, os havaianos, Biel do furduncinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apanhando, tá lançando essa braba pra menozim Tem que ser de latim, de latim, vai Havaianos Apanhando, tá lançando essa braba pra menozim